O problema está aí, o mosquito está aí, as falas estiveram, estão tendo. Como que a gente supera isso? Como que a gente supera isso? Nós tivemos alguns exemplos aqui, o apagão lá do governo Fernando Henrique. O Brasil inteiro se mobilizou, economizou para caramba, superamos o apagão. Nessa crise de água, o que eu vi de gente fazendo coisa inventiva para economizar água é uma coisa cisterna. O cara tomando banho com bacia, pegando água do banho, jogando na privada. Os brasileiros, eles são criativos e respondem, desde que sejam mobilizados para fazer isso. Então, o nosso comitê civil contra a dengue, ele é espaço sim para reclamação, para denúncia. Só que o fim da reunião, nós temos que sair com coisa prática e como que cada um vai colaborar. Essa é a nossa missão, senão não tem razão da gente sentar aqui, está certo? Eu valendo. E daqui a pouco a gente vai se conversando, conversando com o governo, conversando entre nós, para multiplicar as nossas ações. Uma boa tarde, muito obrigado. Vamos ganhar essa guerra do mosquito, se Deus quiser. Obrigado. 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 Obrigado.